Queridos ouvintes, queridos irmãos, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira, boa tarde para todos vocês, que Deus nosso Pai te abençoe. Os relógios marcam agora meio-dia com seis minutos, e nós vamos falar com Deus neste momento, que o amor do nosso Deus, que a comunhão do nosso Pai, possa inundar a sua vida neste momento. É um prazer, é uma alegria muito grande, sempre estar orando com todos vocês, porque eu sei que Deus é aquele que opera enquanto nós estamos reunidos buscando ao Senhor. Você ora daí, eu oro daqui, e o céu se move para nos dar vitória. Quantos são os livramentos que Deus concede à nossa família enquanto nós estamos orando, não é verdade? Quantas pessoas Deus alcança enquanto nós estamos intercedendo por elas? Ore pela obra missionária, ore pelos pastores, ore pelos obreiros, ore pela obra de Deus, e tenha certeza, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua casa, e Deus vai cuidar da sua família também. Oremos e busquemos a ajuda de Deus neste momento e nesta hora. Glorioso Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai, grande Deus, Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia, ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus grande, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, nós queremos te louvar neste momento, nós queremos te engrandecer, meu Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de bondade, Deus de compaixão, Deus de graça, o Senhor é um Deus de fidelidade, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa, Senhor, nossas dívidas, perdoa, Senhor, os nossos pensamentos, perdoe, Senhor, as nossas palavras, Senhor, perdoa as nossas obras, somos tão falhos, somos tão limitados, nós somos tão pecadores, meu Pai, mas mesmo assim sabemos que o Senhor nos ama, e o Teu amor é tão maravilhoso, o Teu amor é tão tremendo, meu Pai, o Teu amor é tão grande, meu Deus, que mesmo nós sendo falhos e pecadores, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos lança fora, o Senhor não nos deixa, meu Pai, pois o Seu amor é tão grande, o Seu amor é tão verdadeiro, o Seu amor é tão poderoso, que enche a nossa alma, Senhor, nesta oração do meio-dia, nós oramos, ó Pai, pois o Senhor é a proteção, o Senhor é o nosso livramento, o Senhor é o guarda fiel do Seu povo, o Senhor é aquele que nos livra, meu Pai, com braços poderosos, é o Senhor que nos livra com as mãos poderosas, meu Pai, é por isso que nós estamos orando neste momento, venha sobre nós, meu Pai, com a Tua proteção, venha sobre nós com o Teu livramento, venha sobre nós, ó Pai, com a Sua graça, a Tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflição, mas nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu, e se o Senhor venceu, a certeza é que o Senhor nos ajudará a vencer também, Senhor, em meio a tantas lutas, em meio a tantos conflitos, socorre essa pessoa, meu Pai, que já não quer viver mais, essa pessoa, meu Pai, que o diabo tem colocado na sua mente para tirar a própria vida, essa pessoa que Satanás tem tentado destruir, Senhor, o Seu futuro, a Sua vida, Satanás tem tentado destruir essa pessoa, mas nós cremos agora, Pai, no livramento que vem do Senhor, nós cremos neste momento, Pai, na proteção que vem do céu, que o Senhor possa estender, meu Pai, as Tuas mãos de poder, ó Pai, guarda esta pessoa, livra, Senhor, a cada um, Pai, que o Senhor possa estender, meu Pai, as Tuas mãos de poder, Pai, que o Senhor possa livrar a todos, ó Pai, guardando debaixo da Sua graça, guardando debaixo da Sua misericórdia, guardando o Senhor debaixo da Sua compaixão, Senhor, livra esta pessoa, de toda obra de macumbaria, livra esta pessoa, meu Pai, de toda obra de bruxaria, livra esta pessoa, meu Pai, de toda obra de Satanás, livra esta pessoa, meu Pai, de toda obra do diabo, Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor possa estender as Tuas mãos fortes, para proteger o Teu povo, estenda as Tuas mãos fortes, Senhor, para proteger esta irmã, repreenda todo ataque, Senhor, da maldade, repreenda toda inveja, toda maldição, toda obra maligna, Senhor, liberta esta pessoa agora, Senhor, liberta esta pessoa, meu Pai, que está neste momento, Senhor, sofrendo, tem misericórdia desta casa, Senhor, tem misericórdia deste lar, meu Pai, tem misericórdia, Deus, desta família, tem misericórdia, Deus, deste homem, tem misericórdia, Deus, desta mulher, tem misericórdia desta pessoa, meu Pai, que o Senhor venha trabalhar poderosamente, Pai, que o Senhor venha agir poderosamente, ó Pai, derramando, Senhor, a Tua bênção, derramando, meu Pai, o Teu livramento, derramando, Senhor, a proteção divina, derramando, Senhor, o escape, derramando, Senhor, a cura, livra, Senhor, o Teu povo, livra, meu Pai, os Teus servos, livra, meu Pai, essa família, desfazendo os laços do adversário, Senhor, dá livramento a essa irmã de morte, dá livramento a este irmão, Pai, olha como o diabo se levantou contra esta pessoa, para tentar lhe atacar, olha como o diabo, o Senhor, se levantou contra esta pessoa, para tentar lhe destruir, meu Pai, mas nós cremos agora, que o Senhor é a proteção desta família, o Senhor é a proteção desta casa, o Senhor é a proteção deste lar, o Senhor é a proteção desta família, protege, Senhor, este homem, esta mulher, protege esta criança, meu Pai, protege este adolescente, a nossa família é de Deus, a nossa casa é de Deus, a nossa família é de Deus, Pai, que o Senhor possa nos proteger de todo mal, que o Senhor possa nos livrar de todo mal, Senhor, Pai, que o Senhor nos guarde com a sua bondade, pois a nossa esperança está no Senhor, o Senhor é o auxílio e proteção desta mulher, essa pessoa que vive, Senhor, no meio dos macumbeiros, os bruxos, os feiticeiros, essa pessoa que é onde ela vive, Senhor, pessoas que trabalham contra ela nas macumbas, na bruxaria, para ver a sua queda, para ver a sua destruição, para ver o seu fracasso, meu Pai, que neste momento, Pai, o Senhor alcance esta família, com o poder do Senhor, o Senhor alcance esta família, meu Pai, com os seus livramentos, livre esta mulher, quando entrar em sua casa, livre esta mulher ao sair de sua casa, livre, meu Pai, este homem, livre esta família, não deixa que os seus filhos sejam destruídos, não deixa que os seus filhos sejam derrotados, não deixa que os seus filhos sejam confundidos, ó Pai, essa pessoa confia no Senhor, pois Tu és a nossa esperança, meu Deus, abre os caminhos para este homem, Senhor, que está preso por um trabalho de feitiçaria, Senhor, essa pessoa que está amarrado, por obras espirituais da maldade, nós te pedimos, protege-nos, ó Deus, pois em Ti nós encontramos refúgio, protege este homem, Senhor, liberta este homem, que está dando tudo errado para si, essa pessoa, meu Pai, que já perdeu o emprego, essa pessoa que já perdeu saúde, essa pessoa que já perdeu exatamente tudo, o diabo tem tentado destruir essa pessoa grandemente, o diabo tem tentado destruir essa mulher, tem tentado destruir este homem, o diabo tem tentado destruir essa família, meu Pai, mas eu creio agora, que essa pessoa está recebendo o sangue do Senhor derramado sobre ela, essa pessoa está recebendo agora, o Teu sangue sendo derramado, para fortalecê-lo, para revestí-lo de ânimo, de coragem, Satanás pode sair da nossa frente, Satanás pode sair da nossa frente, saia, saia demônio maldito, saia demônio dos vícios, saia demônio do álcool, saia demônio do crime, saia demônio das guerras, demônio das batalhas, demônio das pelejas, solte agora esta família, demônio do tranca-rua, solte agora esta família, espírito da miséria, solte agora esta família, demônio devorador, solte agora esta família, espírito de pomba gira, solte agora esta casa, o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor te derrota, Satanás, você não tem poder nesta família, você não tem poder dentro desta casa, você não tem poder dentro deste lar, porque nós cobrimos agora, esta família com o sangue do Cordeiro, nós cobrimos agora, este casal com o sangue do Cordeiro, Senhor, dá saúde para esta criança que anda doente, dá saúde para esta criança que anda enferma, são dias, ó Pai, que esta mãe tem ido aos médicos, e esta criança sem uma melhora, está cada dia que passa mais doente, está cada dia que passa mais debilitada, toca meu Pai nos ossos, nos nervos, no sangue, nas células, toca nos órgãos desta pessoa, toca meu Pai querido, na funcionalidade, Senhor do organismo, Senhor, e que nesta tarde, esta criança que está internada, receba alta, que nesta tarde, este homem que está, Senhor, meu Deus, na UTI, no CTI, seja visitado pelo seu poder, ó Deus maravilhoso, eu creio, Senhor, que esta enfermidade, não é para a morte, mas esta enfermidade, é para o teu nome ser glorificado, esta enfermidade, vai ser para o teu nome ser glorificado, trabalha, Senhor, com cura, trabalha, meu Deus, com libertação, trabalha, meu Deus, com salvação, trabalha, meu Deus, com libertação, em nome de Jesus Cristo, que as portas venham se abrir, que a saúde venha chegar, Senhor, abraça esta mulher com paz, abraça este homem com alegria, abraça esta pessoa com felicidade, Senhor, eu oro pelos pastores, que estão nos campos missionários, levando a sua palavra, ganhando almas, ó Pai, enfrentando a fúria dos demônios, enfrentando a fúria de Satanás, enfrentando a fúria do adversário, queima, Senhor, este demônio, que tem lutado contra este homem, queima este demônio, meu Pai, que tem lutado contra esta mulher, saia daí agora, Satanás, sai daí agora, demônios malditos, sai daí agora, espíritos de doença, sai daí agora, espírito das trefas, toda a horte maligna, que está lutando contra este pastor, toda a horte maligna, que está lutando contra este missionário, toda a horte maligna, que está lutando contra este novo convertido, contra esta casa, seja repreendido agora, meu Deus, vai pelejando a favor do seu povo, o Senhor é varão de guerra, foi o Senhor que disse a Josué, aonde colocar a planta dos vossos pés, tenho-vos dado como herança, Senhor, entrega para esta pessoa a cura, entrega para esta pessoa a libertação, entrega para esta pessoa a transformação, ó Pai, ó Glória, vai operando, Senhor, vai operando dentro desta casa, vai operando no meu destilar, repreenda, Senhor, este demônio de dívidas, este demônio de aperto financeiro, este demônio de derrota, este espírito de destruição, sai a satanás, sai a demônio, sai a doença, sai a enfermidade, sai a obras malignas, sai demônios de álcool, demônios de vício, sai demônio de perturbação, solte o corpo deste jovem satanás, você que quer levar o filho desta irmã para as drogas, você que quer que este rapaz fique preso, você que quer que este rapaz perca a vida, saia no nome de Jesus, 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 sai a satanás, sai a demônio, sai a enfermidade, Senhor, abençoe a nossa vida, abençoe a minha família, a minha casa, abençoe meu Pai, os meus líderes, abençoe a igreja, a pentecostal, Deus e amor, Senhor, que faço parte como membro, abençoe a minha liderança, meu Pai, abençoe o nosso Pai, Pastor Lorival, obrigado Senhor, pela saúde, que o Senhor desce ao teu filho, obrigado Senhor, pela graça, que o Senhor desce a nossa irmã Débora, Senhor, e tem dado toda a família, Senhor, abençoe, Pai, os nossos diretores, abençoe meu Pai, a igreja, Deus e amor, no país da, meu Pai, no continente da África, no país de Moçambique, no país de Cabo Verde, no país de Guiné-Bissau, no país de Angola, aqui no país de São Tomé, os cinco países de África, que falam português, Oh Deus, abençoe o teu povo, abençoe a nossa vida, que o Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, abençoe meu Pai, a vida deste irmão, desta irmã, meu Pai, dando saúde e força, dando livramento e vitória, nós te damos graça, meu Pai, continua segurando em minhas mãos, abençoe este canal, Pai, eu apenas estou aqui como mordomo, Senhor, administrando, Senhor, esta obra, que o Senhor confiou em minhas mãos, abençoe os novos convertidos, abençoe os membros deste canal, abençoe os inscritos, abençoe os irmãos, meu Pai, que são inscritos no canal do meu esposo, Deus, abençoe a vida de cada um deles, fortalece a cada um deles, Oh Pai, derramando a sua bênção, derramando o seu milagre, eu te dou graças, Oh Pai, alcança o teu povo, que está orando agora, alcança o teu povo, que está clamando agora, derrama, Senhor, livramento, derrama paz, derrama milagre, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, queridos ouvintes, queridos irmãos, que bênção, que bênção esta oração, aleluia, Deus está operando entre nós, a minha Bíblia está aberta em Salmos 85, verso 8, Salmos 85, verso 8, diz assim, escutarei o que Deus, o Senhor disser, porque falará de paz ao seu povo, e aos seus santos, contando que não voltem à loucura, certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra, as misericórdias e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam, a verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde o céu, também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o fruto, a justiça irá diante dele, e ele nos fará andar nos caminhos abertos, pelos seus passos, amém, Jesus, que Deus possa abrir os nossos caminhos, que nós possamos encontrar a justiça, a paz, que o Senhor olhe desde os céus, e ilumine as nossas vidas, porque é disso que a gente precisa, não é verdade, meus irmãos? Nós precisamos muito da luz de Deus em nossas casas, nós precisamos muito da luz de Deus em nossas famílias, nós precisamos muito da presença de Deus em nossas vidas, e você é o meu convidado, a estar todos os dias orando conosco, nesses cinco horários aqui do canal, irmãos, nós temos aqui, o link do vídeo que saiu lá no nosso canal, está aqui para os irmãos, você que deseja ver o novo vídeo que saiu lá, pode clicar aqui, direto lá assistir, quero lembrar os irmãos, que nós vamos continuar postando vídeos do nosso cotidiano, vamos continuar postando vídeos do nosso dia a dia, porém, sempre depois da oração, é que nós vamos deixar o link aqui para os irmãos, então, só quem tiver o link, é que vai conseguir acessar esses vídeos, aquelas pessoas que não tem o link, elas não vão conseguir abrir esse vídeo, e assim vai ser até melhor, porque a gente consegue filtrar as pessoas que nos acompanham, não é verdade, meus irmãos? Então, se você não puder ver agora, você pode fazer o seguinte, você clica, você vai, salva o link, para você assistir mais tarde, para você assistir um momento que você esteja tranquilo aí, na sua casa. Irmã Isabel, eu não sei salvar o link, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse link que está agora aqui nos comentários, ele vai abrir o vídeo, quando for abrir o vídeo, você aperta compartilhar, aí na hora que você apertar compartilhar, vai ter lá, copiar o link, aí você copia, aquele link, e salva em algum lugar, ou então deixa aí, é, numa tela aí do seu computador, do seu celular, e depois você assiste, tá bom? Irmãos, obrigado pela companhia, que Deus abençoe sua vida, obrigado por estar orando por mim, pelo meu querido esposo, nós precisamos de muita oração, tá bom? Lembrando que nós estamos no campo de missões, fazendo missões, embora nós não colocamos explicitamente aqui o que a gente faz na missão, mas a gente tem um trabalho junto à igreja, junto ao ministério, e precisamos muito das vossas orações, para que Deus nos dê prosperidade, aonde nós colocarmos as nossas mãos. ore também por todo o continente da África, existem uma igreja poderosa neste continente, igreja que marcha na terra, e o Senhor tem nos feito muito felizes em servir a igreja do Senhor aqui na África, mas Deus sabe o que Ele faz, e Ele plantou esse amor muito grande no nosso coração, pelo continente africano, pela obra de Deus, até porque, se algum dia a nossa rota mudar diante de Deus, o nosso amor pela obra vai continuar o mesmo, mas continue orando pela África, continue orando pela igreja do Senhor, aqui neste continente, pois é muito necessitado das suas orações. Que Deus abençoe vocês. Irmãos, eu aguardo vocês lá, tá bom? Eu aguardo vocês lá, porque nós vamos, neste momento, ver o vídeo que saiu lá no canal. Fique com Deus, só os irmãos clicarem, irem para lá direto. Deixe o seu comentário de onde você assistiu, o seu nome, o que você achou, e vai ser muito bom para a gente ler o seu comentário. Forte abraço, e que Deus abençoe a todos.